Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de almoçar com vocês. Hoje eu vou fazer uma polenta molinha, um molho de carne moída para comer com essa polenta e vou fazer também uma salada, uma salada de Catalonia. Vou colocar a vental e já vou posicionar vocês aqui de frente para a pia. Vou começar pelo molho, porque é polenta, eu vou fazer na panela de pressão, então vai ser bem rapidinho. Vou acender o fogo, vou colocar um pouquinho de azeite, eu vou fritar o alho e a cebola, mas aí você pode colocar a gordura que você quiser. Vou esperar aquecer um pouquinho, já coloco a cebola, coloco o alho para dar uma douradinha. Eu vou refogar a carne moída para preparar o molho e eu já deixei aqui, olha, a cebola e o alho picadinho. Vou colocar cenoura nesse molho também, vai ficar delicioso. Olha, eu não cortei a cenoura muito pequena não, olha, meia lua, porque eu quero que a cenoura apareça e eu quero sentir a cenoura. O tomate eu vou picar por último, vou colocar só quando o molho estiver pronto, porque eu quero também que o tomate apareça, que fique os pedacinhos. Vou colocar a cebola e o alho aqui, estou usando uma cebola pequena e dois dentinhos de alho. Vontade de comer uma polenta, gente? Sabe, uma polenta com molho assim por cima, bem delicioso assim. E não vou preparar arroz, feijão, nada. Olha, eu não gosto de comer polenta com arroz, com feijão, tem gente que gosta, né? Eu prefiro comer só polenta mesmo com o molho. Mas vou preparar uma saladinha. É uma saladinha de Catalonia. Vocês já ouviram falar no Catalonia? Tem gente que não conhece. É uma verdura bem deliciosa, que eu costumo fazer refogada. E dá para fazer como salada também. A maioria das pessoas conhece a Catalonia mais para fazer refogada, fazer cozida. Vou deixar essa cebola dar uma douradinha. Quando começar a dourar, eu vou colocar a carne. Aí eu volto para mostrar para vocês. Coloquei pouquinho óleo, está vendo? Está bem sequinho, porque a carne também solta bastante óleo. E no final, se tiver muito óleo boiando aí por cima do molho, eu retiro. Bom, vou colocar a carne já. Carne moída, estou usando assim. Agora eu vou dar uma refogada nessa carne, uma fricadinha nela. Para depois colocar um molho. E é assim, quando você está refogando a carne moída, é legal você não parar de mexer. Olha, eu não coloco nada, não coloco sal, nada. Porque o sal interloca a carne. Então, olha, eu vou refogar essa carne só com o alho e a cebola. Por enquanto, nada de tempero. E vou continuar aqui ó, vou refogar mexendo sempre, para que ela não fique empelotada. Eu gosto da carne bem soltinha. Quem gosta da carne empelotada, não precisa mexer tanto. Olha, eu fico aqui mexendo, soltando bem ela, para ficar bem soltinha. É bem rapidinho também. Daqui a pouco a carne já começa a perder a cor, ela solta a água. Aí eu vou ficar refogando, vou deixar ela fritar um pouquinho. Vou esperar secar aquela água, para ela começar a fritar, para soltar bem o gostinho. Aí sim que eu vou acrescentar o molho. Aí eu acrescento o molho e os temperos. Então, daqui a pouco eu volto. Já secou, olha, a água da carne, ela já está começando a fritar. E agora sim, ela vai começar a pegar sabor. Olha, ficou bem soltinha, tá vendo? Muito bom. Vou colocar um pouquinho de colorau, para deixar esse molho mais vermelhinho. Vou fritar um pouquinho a carne com colorau. O cheirinho está muito bom, gente. Tenho já receita no canal de molho bolognesa. Tem alguns molhos aí no canal. Mas esse molho aqui também é bem gostosinho. É um molho bolognesa, só que um pouquinho mais temperado, sei lá. Molho com carne moída e molho bolognesa, né? Olha. Cheirinho bom, gente. Deixa eu guardar o colorau aqui. Já não vou usar mais. Opa, desculpa aí. Vou abrir a gaveta aqui para colocar. Gaveta não, a portinha. Para colocar o colorau e bater um pouquinho aqui no tripé, no goceio. Olha, a carne está bem sequinha, está vendo, gente? Delícia. Vou colocar molho pronto. Olha, eu uso esse aqui, olha. Pode mostrar, né? Não estou ganhando nada. Mas no blog pode, né, gente? Eu vou usar o molho pronto. Fica muito bom. Mas aí, molho é a gosto. Quem quiser usar extrato, quem quiser usar o molho, fica a gosto de vocês, olha. Vou colocar. E eu vou comer a polenta com o molho, né? Então eu vou colocar bastante molho. O que eu quero. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui para aproveitar o molho que está aqui no sachê. E eu quero uma carne aí com bastante molho para poder colocar por cima da polenta. Deixa eu abrir o outro. Eu vou usar dois molhos. Vou colocar a água aqui também. Olha. Que delícia. Isso aqui no macarrão, hein, gente? Vou colocar um pouquinho mais de água. Eu vou colocar a cenoura aqui e a cenoura vai precisar cozinhar. Então se eu deixar com um pouquinho líquido, com um pouquinho molho, caldo, né, acaba secando demais. Não vou colocar muito também. Mas precisa colocar sim um pouco, olha. Delícia, né, gente? Molho pronto. Então ele já é temperado, né? Mas você pode colocar uns temperinhos. Vou colocar a cenoura. Tomate eu vou colocar no final porque eu quero os pedacinhos dele inteiros. Vou colocar um pouquinho de orégano. Olha aí. Um pouquinho só para dar um gostinho. E no final eu vou colocar umas azeitonas, o tomate. Eu vou colocar também com cheiro verde. Fica muito bom. E no final também eu corrijo o sal. Lembrando que esse molho pronto já tem sal, né? Então eu vou deixar para corrigir no final. Gente, bem tranquilo, né? Rapidinho de fazer esse molho. Deixa eu guardar o orégano, que eu já não vou usar mais. Agora eu vou passar o molho para a boca ali de trás. E vou pegar a panela de pressão, porque eu vou preparar a polenta. Então deixa aí eu passar aqui por trás de vocês. Tirar daqui. Vou desligar o fogo por enquanto. E vou ligar o fogo ali de trás para colocar esse molho. Quando o molho levantar a fervura, eu vou baixar o fogo, vou tampar e vou deixar cozinhando. Que é para a cenoura ficar bem molinha, bem macia. Bom, aqui na panela de pressão, eu já agentei e coloquei um pouquinho de cebola. Olha, está bem miudinha. Deixa eu acender o fogo. Vou colocar um pouquinho de azeite para fritar essa cebola. Olha, azeite aí a gosto. Azeite para dar um sabor, né gente? Mais ou menos aqui, duas colheres de sopa. Quem quiser, pode fazer com banha de porco. Quem tem costume de usar banha de porco para cozinhar, pode fazer. Eu não uso, gente. Está na moda aí a banha de porco. Estão todo mundo dizendo que agora é saudável comer a banha de porco. Mas o pessoal aqui em casa não gosta, não curte muito. Então eu uso azeite, eu uso óleo composto. Mas aí você pode usar a gordura que você está acostumado, tá? Pode fazer com manteiga, fica muito bom também. Deixa eu triturar um alho aqui rapidinho, que eu esqueci de triturar. Eu vou colocar um alho para fritar aqui também junto com a cebola. Vou dar uma temperadinha na polenta. Tem pessoas que fazem polenta, né, angu, só com água e sal. Eu gosto de fazer temperadinha. Vou colocar o alho aqui para fritar. Um dentinho de alho para dar um saborzinho. Fica muito bom. O cheirinho já está, gente, maravilhoso. Olha, eu vou dar uma dourada na cebola com o alho para soltar, para liberar bem o sabor. Quer colocar manteiga e azeite? Pode. E está bom também. Hoje eu vou fazer só com azeite mesmo. Está bonzinho, é muito bom. Vou deixar fritar. Quando começar a dourar, eu vou acrescentar a água, o temperinho. Aí sim eu volto. A panela começou a ferver. A panela não, gente. O molho, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, ó. Começou a ferver, eu vou abaixar o fogo. Vou tentar e vou deixar cozinhando ali até essa cenoura amorecer. Vai levar em torno aí de 5 a 10 minutinhos. Ali eu vou continuar fritando aqui o alho, só a cebola. Quando começar a dourar, eu volto para mostrar para vocês. Já está bem fritinho, gente. Olha que delícia. E o perfume? Maravilhoso. Deixa eu colocar a água. Geralmente eu faço a olho, gente. Mas eu vou passar uma receitinha para vocês que dá certinho, tá? Fica melhor, né? Para quem não tem costume de fazer, segue a receitinha e fica certinho. Coloquei até agora 500 ml de água. Vou fazer um litro de água, tá? Então, ó. Coloquei 500 ml de água. Vou colocar caldo de galinha em pó. Eu compro aqueles sacos e coloco aqui. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui 2 sachês, tá? De caldo de galinha em pó. É opcional. Quem não gosta, quem não tem costume e não gosta de usar esses temperos, é só não colocar. Eu vou dissolver. Tá vendo? Dá um saborzinho muito bom. Eu vou fazer com fubá mimoso. Só que eu vou peneirar o fubá, gente. Eu costumo peneirar. Deixa eu abrir aqui para vocês ficarem aqui vendo. Aí vocês... Dá para ver aqui a panela. E vai dar para ver eu peneirando o fubá também. Olha aqui, ó. Fubá mimoso, tá vendo? Deixa eu abrir. Então, para um litro de água, eu vou colocar uma xícara de chá de fubá. Porque eu quero uma polenta bem molinha. Deixa eu pegar uma xícara aqui. Essa minha xícara aqui é de 250 ml. 250 ml que eu falo é que ela vem até a boca, ó. Não é aqui não, na borda. Aqui, ó. Até a boca. 250 ml. Eu peneiro fubá, farinha, maisena. Tudo que dá para peneirar, gente, eu peneiro. Porque essas coisas criam bicho. E também, às vezes, pode vir uma sujeirinha. Sei lá, um pauzinho, um ferrinho. Pode vir várias coisas dentro dessas farinhas. Então, eu peneiro assim. Olha, rapidinho também, ó. Tem gente que não peneira, mas olha. Tá vendo, ó? Sempre tem alguma coisinha. Surveu o fogão. Eu vou dissolver. Esse fubá, tá? Se eu colocar aqui, ele vai empelotar todinho. Então, eu vou colocar mais 500 ml de água. Então, no total, um litro de água. Vou pegar a água aqui. Vou colocar a água aqui para... Olha. Para dissolver o fubá. Não, ele empelota. Vou abrir aqui que é melhor, né, gente? Para vocês verem. Olha. Vou dissolver o fubá para colocar ali na panela. Se eu colocar agora, que a água começou a ferver, o fubá vai empelotar todinho. Aí, dá muito trabalho. Às vezes, você nem consegue. Consegue tirar mais os caroços, as pelotinhas. Então, olha. Dissolve. Deixa eu abaixar o fogo aqui. Dissolve bem o fubá. Para colocar ali, tá? Bom, quem já fez polenta sabe, né? Mingau de maisena também. É assim. Precisa dissolver antes. Olha o restante da água. E vou colocar o fubá aqui. Agora, eu aumento o fogo e fico misturando aqui até começar a engrossar. É rápido, gente. É só misturar até engrossar. Quem vai fazer polenta que não é na panela de pressão, tem que deixar a polenta cozinhando aí mais ou menos uma hora, né? E ela espirra muito. Eu faço na panela de pressão, fica maravilhosa. A gente fica muito boa. E é bem rapidinho também. Porque, olha, depois que engrossar, você experimenta o sal. Experimenta para saber se está bom de tempero. E aí, é só colocar a tampa. Pegou pressão, abaixa o fogo e deixa cozinhando por 20 minutos. Ela vai fazer sozinha aí. Vai ficar pronta sozinha. Não precisa estar mexendo. Está de olho. Bom, precisa ficar de olho na panela, né? Panela de pressão, sempre que eu estou usando, que eu estou cozinhando, seja o que for, eu fico ali na cozinha, eu fico dando uma olhadinha. Porque pode acontecer do pino entupir, começar a vazar, pode acontecer alguma coisa assim. Então, eu estou sempre de olho. Eu não consigo. Eu tenho pessoas que põem o feijão no fogo e vai no mercado, vai assistir uma novela, vai lavar uma roupa. Não, eu não. Eu, quando eu coloco um feijão para cozinhar alguma coisa na panela, gente, eu fico aqui o tempo todo de olho. Eu fico na cozinha, mas eu fico de olho. Olha, aqui daqui a pouco começa a engrossar. Já está no fogo alto. E precisa continuar mexendo sim, que é para não empelotar. É o mesmo jeito de preparar o mingau, um pavê, um pudim, né, gente? Precisa mexer para não empelotar. Aqueles pudins que a gente prepara aqui na panela. Gente, o calor está demais, né? Nossa, fez aí uns dias de frio, uma chuvinha gostosa, maravilhosa, mas o calor voltou. Voltou com tudo. Essa noite foi impossível dormir. Ontem o dia inteiro, muito calor. Hoje já está demais. Nossa, olha, está começando a engrossar. Daqui a pouco já dá para experimentar, para saber se está bom de sal. Gente, eu quero agradecer, viu? O carinho de vocês, os comentários. E sempre eu vou agradecer. Ah, se você agradece todos os vídeos, agradeço sim, gente. Muito obrigada, viu? Olha, esses pretinhos aqui, gente, que vocês estão vendo? É a cebola e o alho, que eu deixei fritar bem. Olha, já está começando a engrossar. Quando começar a borbulhar, é que eu vou experimentar para saber se está bom de sal. O tempero é a gosto, o sal é a gosto. Então, dá para vocês colocarem o tempero que vocês quiserem. E quem não gosta de colocar tempero na polenta, é só não colocar. Tem gente que gosta só de fubá, água e sal, pode fazer assim também. Mas usa a técnica aqui da panela de pressão. É bem interessante. Começando a engrossar, gente. Olha, gostoso. Que delícia. Olha os pedacinhos de alho e de cebola. Olha lá, ó. Está quase borbulhando. Quando começar a borbulhar, eu vou experimentar e vou colocar a tampa. Olha lá, gente. Muito cuidado. Eu vou baixar o fogo, porque polenta espirra mesmo, né, gente? Dá nada para espirrar, dá nada para queimar. Deixa eu pegar uma colher aqui. E queima também, né, a boca. Hum, gostoso. Opa, já está saborosa. Mas eu vou colocar um pouquinho de sal sim. Não colocar muito não, porque o molho também, você já, é, já tem sal, né? Vai colocar por cima da polenta. Mesmo que a sua polenta saia sem sal, o molho, você pode dar uma caprichadinha no sal. Aí fica tudo certo. Olha, a polenta já está grossinha, já está temperadinha, está boa de sal. Está borbulhando. Eu vou aumentar o fogo novamente. Tampar a panela. Quando pegar a pressão, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por 20 minutos. Aí, é... Eu desligo o fogo e espero a pressão sair sozinha. Fica de olho na panela, tá? Vou dar uma olhadinha ali no meu molho. Enquanto a polenta e o molho ficam prontos, eu vou ajeitando a pia, que é para cortar a salada. Vou picar a salada. Olha, gente. O cheirinho está muito bom. Olha que delícia. É só deixar cozinhando aqui mais uns 5 minutinhos, que a cenoura vai estar macia. Gente, escuta, olha. Está ouvindo esses estouros, esses pipocos? Olha. É a polenta que está pulando aqui dentro da panela. Ela pula muito. Por isso que eu prefiro fazer na panela de pressão. Deu para ouvir, né? Então, daqui a pouco, ó, pega a pressão e eu abaixo o fogo. Aí, 20 minutinhos, tá bom? Eu passei o molho para a boca aqui da frente, ó, porque fica melhor para vocês verem. A polenta está lá cozinhando ainda. E eu vou trazer vocês bem aqui pertinho, olha, para finalizar o molho. A cenoura já está macia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz com bastante caldinho, porque a hora que o molho esfria, conforme vai esfriando, ele seca um pouquinho. Então, se eu fizer com pouco caldo, na hora que o pessoal chegar para comer, não vai ter caldo no molho. Vai estar só a carne mesmo. Agora eu vou colocar o tomate. O tomate está sem pele, mas eu deixei as sementes, viu? Eu gosto das sementes do tomate. Delícia, gente. Olha que molho delicioso. Não experimentei ainda para saber se está bom de sal. E eu vou experimentar agora. Eu acredito que esteja sem sal. Está sem sal mesmo. Está sem sal de tudo. Eu coloquei bastante água, né? Tinha carne também, não tinha colocado sal na carne. Então, está sem sal de tudo. O molho já deve estar bom. Vou colocar também mais um pouquinho de orégano. O orégano eu coloquei só uma pitadinha e vou colocar mais uma pitadinha. Olha. Colocar orégano demais também rouba todo o sabor, né? Orégano é uma delícia no molho, mas se você colocar demais, você estraga o molho. Olha, gente, como está suculento. A cenoura está macia. O tomate eu quero eles assim, inteirinhos. E vou colocar umas azeitonas. Eu tenho azeitonas aqui, olha. Sem caroço. Pode colocar um caroço também. Vai fazer para a família. A família já sabe que é com caroço. Só quando você vai fazer para fora, que você precisa fazer sem caroço. Olha, eu coloquei, olha. Umas dez. Umas quatorze azeitonas. Azeitonas é a gosto. Eu vou colocar inteira, porque quem não gosta de azeitonas, é só não pegar. Se você coloca a pitadinha, tem uma pessoa que não gosta de azeitonas, a pessoa acaba nem comendo por causa da azeitonas, né? Olha, gente, que delícia. Para mim, já está pronto. Deixa eu pegar o cheiro verde lá na geladeira, no freezer. E vou finalizar com o cheiro verde. Eu congelo, gente, ó. Separado. Aqui é só salsinha. Agora eu posso desligar o fogo. Vou colocar um pouquinho aqui de salsinha. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Olha, eu congelo separado. Gente, só um minutinho. Deixa eu colocar isso aqui de volta no freezer, porque descongela muito rápido. A estrada. Prontinho. Olha aqui, é só misturar. E pronto, gente. Está pronto o molho. Olha que delícia. Olha, para comer com polenta, para comer com macarrão. Nossa, delicioso. Com pão, gente. Fica muito bom também, olha. Bom, o molho está pronto. Agora eu vou deixar o molho aqui descansando. Daqui a pouco, daqui uns oito minutos, eu vou desligar o fogo da polenta e vou esperar a pressão sair sozinha. Enquanto isso, eu vou trazer vocês aqui para a pia, que eu vou cortar a salada. Vou picar a salada e eu mostro para vocês, a gente conversa um pouquinho, né? Vou pegar aqui na joelheira. Já está lavadinha. Quando eu compro, eu já lavo. No máximo, no dia seguinte eu lavo. Olha. Essa aqui é a Catalonia, gente. Quem não conhece, é a Catalonia. É deliciosa. Gente, essa verdura refogada, cozida, com arroz, feijão. Não tem para ninguém, viu? É muito bom, gente. Deixa eu pegar aqui um punhado aqui. Eu já vou cortar para todo mundo aqui. Aí na hora que o pessoal chegar, eu tempero. Olha só. Um punhado assim já dá. E eu vou cortar como se fosse o almeirão. O almeirão, semana passada, né, gente, que eu fiz o almeirão. Ó, não precisa cortar muito fino, mas também não corta muito grosso, tá? Ó. Mais ou menos aí, uns 2 milímetros. Mais ou menos isso. Deixa eu contar para vocês a história dessa salada da Catalonia. Eu só conhecia a Catalonia refogada. Minha mãe fazia refogada, né? Ela cozinhava e depois refogava. Uma delícia, gente. A Catalonia é amardinha. Então, quem gosta de verdura amarga, gosta de Catalonia, né? Aí um dia, tem o quê? Uns 6 anos, mais ou menos. Eu cheguei na casa da minha irmã, da Marisa. Eu tenho, já até falei já no canal, eu tenho 4 irmãs. Nós estamos em 5 mulheres e 2 homens. Então, é o Nelson, João, eu, a Marlene, a Célia, a Marisa e a Jane. E eu fui na casa da Marisa. Cheguei lá, eles estavam almoçando. E a Jane estava lá. E a Jane preparou, ajudou a minha irmã a fazer o almoço. E ao invés de fazer a Catalonia refogada, ela fez salada. Eu cheguei lá, elas estavam comendo. E a Marisa falou assim, não quer almoçar? Eu falei, não. Ela falou, e salada? Eu falei, não, não quero nada. Ela sabe que eu gosto de salada, né? Eu falei, não, não quero não. Já almocei. Aí ela falou assim, você já comeu salada de Catalonia? Eu fiz salada de Catalonia? Eu não. Catalonia só é afogada. Pode comer salada? Ela falou, pode, ué. É isso aqui, ó. Experimenta. Aí eu fiquei com receio, sabe, gente? Experimentar. Eu falei, antes de você aprender isso. Viu isso onde? Viu isso onde? Ela pegou e falou que a Jane. Estava lá e a Jane fez. Você come isso aí sempre? A Jane falou, sempre fiz. Pra ela, a Jane eu não conhecia. Aí eu experimentei, gente. Nossa, que delícia. É uma das melhores saladas que existe. É muito saborosa. É muito boa. Ela não fica tão amarga, mas ela é saborosíssima. Aí, de lá pra cá, eu faço salada de Catalonia também. Dá um apetite danado. É muito bom. Então, quem não conhece Catalonia, que não sabia, como eu, há seis anos atrás, que não sabia que pode comer salada de Catalonia, agora já sabe que pode. Olha, eu vou passar pela água, vou deixar escorrendo e depois eu vou picar um tomate, uma cebola. Na hora de temperar, eu volto pra mostrar pra vocês. Já vou desligar o fogo da panela ali da polenta, porque já tá pronto. E quando tiver tudo prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, gente, vocês estão com fome? Eu tô faminta. Mas já ficou tudo pronto. Eu vou só temperar a salada e servir o almoço. Passar a polenta aqui pra frente, pra vocês verem como que ficou. 20 minutinhos na pressão, hein, gente? Esperei sair sozinha e olha lá. Vou mostrar pra vocês. Ó. Que delícia. Ela cria uma rapinha, olha, um queimadinho, tá vendo? Na panela de alumínio também. Mas aí depois é só deixar de molho, não tem problema. Fica deliciosa, gente. Fica muito boa. Quem gosta de polenta e ainda nunca fez, nunca experimentou, experimenta fazer. Fica muito bom. Um pratinho fundo. Olha lá. Vou pegar a concha. Hum, olha. Que delícia. Não vou colocar muito porque tá muito calor, tá muito quente. E polenta a gente sabe que queima a boca, né? Deixa eu só fechar essa panela. Porque também nem dá pra colocar mais, gente, porque eu vou colocar o molho. Vou tirar aqui. Tirar da frente. Vou colocar o molho aqui, olha. E olha só. Que molho bonito. Tá escuro, né? Tá bem escuro hoje. E tá sol. As luzes estão acesas. Ó. Que maravilhoso. Olha, gente. Adoro esse molho. Vou até colocar aqui, porque assim vocês veem melhor. Olha, gente. Olha que delícia. Vou posicionar vocês lá pra gente almoçar. Tem uma mussarela? Vou ralar aqui por cima. Fica muito bom. Hum, gente. Olha que delícia. Bom, né? Vou pular a mão rapidinho. E agora sim, é almoçar, né? Gente, pra mim, polenta só combina assim, ó. Com molho, com queijinho, às vezes uma salada, mas às vezes nem salada precisa. Só mesmo a polenta com o molho aqui, já tá bom demais. Bom, vamos lá. Vamos almoçar? Vamos ver como ficou, né? Peraí. Serviço? Agora sim. Hum, que delícia, gente. Tá muito quente, tá muito calor. Tô salizando aqui pra experimentar. Serviço? Nossa! Hum! Meu Deus, que delícia. Nossa, gente, olha. Façam. Hum! Se você gostar de polenta, de molho, faz, gente. Magnífico. Delicioso. Colocar um pouquinho de salada. A salada de Catalonia. Derrubar? Derrubar, né? Vou colocar aqui. Hum! Nossa! Do céu! Delícia! Gente, é maravilhoso! Olha, essa polenta com essa salada de Catalonia. Hum! Muito bom! Nossa! E tem de comer com o ventilador do lado, não? Esse calor, uma polenta dessa sustenta. É... Só não pode estar comendo a polenta aí sempre, né? Porque engorda muito, gente. maravilhoso! Maravilhoso! Nossa! Começou mais um pouquinho, tá? Hum! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver. Vou mandar um beijo aqui e já termino de almoçar. Um beijo pra Benedita. Cadê? Benedita Maria. Benedita, um beijo, minha querida. E vou mandar um beijo também pro Rafael Ribeiro. Rafael, um beijo, meu querido. E é isso aí, gente. Agora eu vou terminar de almoçar. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Tá maravilhoso! Divino, gente! Hum! É um gosto bom! Essa salada, então, nem se fala. Um beijo, muito bom mesmo. Gostou do vídeo? Então, curte, comenta, compartilha. E aí, o que mais? Eu vou falar pra vocês. Eu gosto tanto de fazer esses vlogs, eu fico tão emocionada quando eu eu penso, assim, que eu falo de comentar. Sabe? Eu fico muito emocionada porque são tantos comentários, eu leio todos. Não tenho tempo de responder todos, mas eu leio todos. Mas eu vou responder do simples, gente. Espero um pouquinho que eu vou responder a todos. E aqueles que eu não responder, me perdoem, vou deixar um coraçãozinho, mas comentem, porque eu já falei pra vocês que o comentário de vocês é muito importante pra mim e importante pro crescimento do canal. Então, gente, por favor, comentem bastante, bastante joinha e compartilhem os vídeos, tá bom? Você que não é inscrito, gostou? Se inscreve, seja muito bem-vindo, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.